É isso aí galera do backstage, o Ninho tá aqui, vou mostrar um pouco o pneu que nós vamos pôr na arranjo, só pra eles verem. E aí galera? É o Bridgestone Dweller, 2656018, tá? Fabricação 2019, é um pneu semi novo, mas foi o que a gente achou pra quebrar o galho agora, né? Foi o que a gente achou pra quebrar o galho agora, tá? Tá ali na montanha no resto. A grade tá aí pra gente fazer um teste nessa frente? Vamos ver como é que vai ficar galera, a grade da Ranger normal nessa aqui. Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar, será que vai... porque aquela grade galera vai em outro para-choque, né? Esse aqui é outro, então acho que vai ficar no mínimo interessante. Vai ficar no mínimo interessante. Aí eu já vou levar pra pôr esses pneus. Esses aqui que estão na Ranger galera, eles são 2756518. O que eu achei interessante desse pneu é que ele é menor, tanto de largura quanto de altura. Então certamente vai ficar mais leve a caminhonete com esses pneus aqui, que são os originais de fábrica, que vem nessa roda 18 da Ranger aqui. Os que vêm de fábrica mesmo. Nossa, a placa virou um pretzel. Chega de mexer nessa Ranger, cara. E aí? E aí, bom? Bom. Me atende, Júlio. Quando você vai deixar eu filmar essa doja? Uai, já falei pra você que esse dia você não foi na Fonso. Só eu pegar e filmar. Ah, eu quero filmar essa dojona aí. Essa daí é legal. Vou pegar e filmar. Vê umas peças aí pro Juninho. Aí sim. Aqui no Juninho tem bastante coisa, galera. Ficou feio? Ah, dessa cor sim, né? É, se fosse cromada ia ficar legal. Cromada ou preta, né? Será? É, não é afetado da grade, né? Para a choca. Então, mas foi o que o pessoal falou, por causa do retrovisor, das coisas. Eu tinha pensado na possibilidade de uma grade cromada aqui na frente também ia ficar legal. Mas dá pra vocês verem. Já ficou diferente, porque o para-choque não é igual, né? Não, não é igual. Dá uma matada. Olha só, galera. Essa grade cromada você não tem? Aqui não. Você quer só pra fazer um teste? Eu tenho lá na loja. Tem. Você tem? Tem. Deixa pra mim fazer um teste. Agora já? Tá cara de limite? Só pra ver como é que fica. Pega daqui a pouquinho lá. Eu vou só resolver os negócios amaneirantes e vou suprar. Beleza. Aí sim, hein? Vamos colocar a grade dali. A minha tava descascando, eu troquei. Aí tem um descascadinho aqui, ó. É, não tem problema. É só pra fazer um teste mesmo. Essa aqui, no caso, é a da XLS, né? XLS, é, tá? Então é a da XLS aqui. Vamos ver a da Limited, como é que fica a grade. A gente vai fazer os três testes. XLS, Limited e a da própria Raptor também. Pra fazer o teste aí pra vocês. Eu acho legal... Sabe o que eu acho legal dessa? Dá jeito, sim. Ah, o para-choque, o Juninho... O... O... Jefferson, o Marcelo lá, eles falaram que dá pra... Dei, faz hora. Os pneus tão bons pra frenar, né? Não, cara. Foi... Eu até filmei quando eu bati, cara. Foi pura distração. Foi a 20 por hora que eu bati. Foi a 20 por hora. O uno do cara, você precisava ver o que aconteceu. Entrou tudo pra dentro. Eu encostei um pouco na fazenda lá, viu? Tanto que ele tava pra dentro da terra. Só que se ela for o para-choque tudo original, ela ainda é mais resistente. Segura. Porque a sua é mais remodelada, ela não segura tanto. Os para-choque originals, fala que eles... Nossa Senhora. Aguenta porrado o para-choque original. Só que ali, tem que tomar cuidado com aquele sensorzinho do ACC dela. O CC eu bati a minha, só fez um ouvindo o para-choque. Olha aquele sensor do ACC, Júlio. Ah, vale um monte, hein? É caro, é caro. Na verdade tem rádio. Ele deu uns 10, 15 mil. Nossa Senhora. Ele vai atrás da grade ali, ó. Tô ligado, o radarzinho, né? O radarzinho. Mas aquilo ali não deixa você bater o carro também, né? Ficamos que realmente funciona. Funciona, eu já testei. Funciona, funciona, funcionado mesmo. Ai, ai, ai. Enfim. Aqui tá as coisas, a grade, as coisas, tudo. Agora que o Xavier vai ceder uma grade de limita de cromada, vamos ver como é que vai ficar. Ai, o cara me xingou, será? Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar a grade de cromada aqui na frente. Eu acho que vai ficar bem interessante. No caso, essa aqui. Eu acho legal essa grade porque ela vem o nome Ranger escrito por extenso na frente. Eu acho legal também. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, galera. Vimos aqui numa borracharia trocar os pneus da Ranger, tá? Vamos tirar os BF do Adalto que ele emprestou pra nós. Já tava numa situação bem complicada, então. Tá vendo, ó. Impossível andar com isso aqui. Olha o step zero, ó. O step da Ranger nunca desceu, galera. Zerado. Os pneus novos estão ali e aí vai arrancar isso aqui e por aquilo lá. Então, conforme eu falei pra vocês, a medida é diferente, tá? O pneu é menor esse que tá colocando. Então, eu acho que vai ser bom porque deve melhorar consumo e desempenho também, né? Porque esse serviço que a gente fez aí de ligar o cano da turbina no escapamento onde ela ficou silenciosa, eu acho que faz ela perder alguns cavalinhos na prática, entendeu? Se bem que eu achei que ela tá andando bem do mesmo jeito. Na minha opinião, parece que ela tá andando bem do mesmo jeito. Então, pra compensar isso aí, nada melhor do que pôr um pneu mais leve nela. Esse pneu é muito mais leve. O Bristol é bem mais leve que os BF, tá? Então, na hora que ela estiver montadinha, vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar com mais aparência de original ainda. E aí, depois, nós vamos passar lá no Xavier, vamos colocar a grade cromada nela também pra ver como é que fica, tá? Enquanto não chega a grade da Raptor nova que o Gabriel tá mandando pra nós, tá? Então, tá nos finalmentos aqui. É aquilo que eu falei pra vocês, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. Na hora que chegar a grade, a gente já larga ela no Jefferson Martelinho de Ouro, tá? Eu acho que eu vou aproveitar até pra pôr uma cor nessas rodas aí. Então, quando eu for parar ela, já vai fazer tudo de uma vez com relação à estética, tá? Então, na segunda-feira, eu já quero largar ela no Jefferson Martelinho de Ouro. A gente já põe uma cor nessas rodas, já arruma o para-choque, já instala a grade nova. Vamos fazer tudo nela, tá? E aí eu acho que já não tem mais nada pra fazer nela. A caminhonete, como vocês bem sabem, aí já tá... Já é um projeto concluído, né? Mais um projeto concluído aqui do backstage. Bom, na hora que estiver montado aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Primeiro já foi instalado, hein? Não ficou de todo mal, não, né? Os pneus originais, né? Não ficou de todo mal, não. Galera, esse aqui é o pneu que vem de fábrica com a Ranger, tá? Então, não tem conversa fiada aqui. É um pneu que vem de fábrica nela. Ele é até da... O modelo Ecopia. São os... Pneus que são bons aí pra... Não é um pneu que agarra tanto, né? É um pneu mais de cidade. É um pneu que aceita velocidades maiores do que o BF, tá? Querendo ou não... Querendo ou não, o BF tem um limite muito baixo de velocidade máxima, né? Então, fica complicado. Nossa, teve um que chegou na fibra, ó. Teve um que chegou na fibra. Mas viu que barriga de cobra. Ela tá quase pronta, viu, galera? Aí vocês vão ver o resultado aí. Bom, pneus instalados, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aí. Vou dar resgatada, né? Tchau, 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 tchau. E aí, o que você achou? Ficou muito feio? Ah, não ficou muito feio, mas ficou bem cara de original. Bom, galera, então o que nós vamos fazer agora? A caminhonete tá com o pneu original agora. Ficou com mais aparência de original. Vocês que vão me dizer se ficou bonito ou feio. Não é nada definitivo. É bom deixar bem claro pra vocês. Como eu falo, eu gosto de ficar fazendo testes com o carro, tá? Mas a minha maior curiosidade agora é ver o desempenho da caminhonete. Como é que ficou. E pra isso, nós vamos filmar com a GoPro na cabeça, né, galera? Assim, eu sei que vocês gostam, né? Então, vamos fazer o vídeo aí. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Mas vocês vão ver só o próximo vídeo do canal. Galera, não achem ruim. Tem três vídeos por dia. Próximo vídeo. Já, já vocês vão ver isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo três vezes por dia, tá? 11 horas, 4 horas e também as 6 horas. Acho que é um negócio assim, né? É 3. É, é. Não, é 11, 3 e 6. Eu tô fazendo a maior confusão do mundo. Toda vez não confunde com o lado de São Paulo, com o lado daqui. Toda vez. Se eu tô lá em São Paulo, confunde com o lado daqui. Mas é isso aí, galera. Então, Ranger caminhando aí pros finalmentes, beleza? Aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.